Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira, escritor no site Cronologia do Acaso e hoje estou aqui para analisar o filme Animais Fantásticos e os Crimes de Greenwald. Primeira coisa é que o diretor continua sendo o David Yates, que ele assumiu a direção lá em Harry Potter e a Ordem da Fênix, que continua desde então. A roteirista é a J.K. Rowling e o compositor é o James Newton Howard. É um compositor experiente, fez diversos filmes aí que todos nós conhecemos, como, por exemplo, Uma Linda Mulher, O Dia de Fúria, O Seu Sentido, fez todos os filmes da Jogos Vorazes e acho interessante a trilha dele, ele traz uma atmosfera obscura, uma atmosfera gótica. E um contraste, uma cena que mostra esse contraste de uma maneira bem interessante é quando, em uma cena, nós retomamos, aqui nesse filme, para Hogwarts e ele nos relembra da trilha sonora composta por John Williams, que é aquela coisa mais infantilizada e é surpreendente, né? É nostálgico, claro, e surpreendente, porque é uma distinção muito grande da trilha sonora dele. Eu destaco, principalmente, os temas que acompanham a personagem Letters Less Strange. São melancólicas, tem um coral, piano, se aproxima muito dos filmes do Tim Burton, essa coisa meio gótica, essa atmosfera, as trilhas, no caso, composta pelo Daniel Alfman. E isso é muito claro, porque a intenção deles é nítida, é trazer esse mundo mágico, que todos nós temos nostalgia, que muitos aprenderam a amar, para uma coisa mais adulta, para uma história que tenha desdobramentos políticos, que tenham críticas às guerras, enfim. É um filme muito adulto nesse sentido. Na história, nós temos, novamente, o Newt Scamander, que se reúne com seus amigos Queenie, Tina e Jacob, que é o alívio cômico do filme, e a pedido do Alves Dumbledore, que foi um professor dele em Hogwarts, todos nós conhecemos, que, aliás, tem uma mania péssima de criar porcos para o abate, né? E ele pede que o Newt Scamander encontre o Credence, que sobreviveu aos eventos do primeiro filme, na França, antes do Grindelwald, porque ele sabe que o Grindelwald quer usar o Credence quase como uma arma de guerra para aquele que representa a maior ameaça à sua causa, que seria dominar os trouxas. Eu acho que, primeiramente, é interessante separar o fã do universo Harry Potter com aquele que se interessa um pouco mais pela linguagem cinematográfica. Estou falando isso para criar uma distinção e salientar a qualidade dos públicos? De forma nenhuma. Um lado não é melhor do que o outro. Mas é muito fácil se deixar levar pelo encantamento que esse universo criado pela J.K. Rowling oferece. E não digo só aquilo que é mostrado, mas os desdobramentos dos personagens e os seus passados, os detalhes, as leis criadas, e principalmente as leis em cada país. Cada país tem os seus detalhes, suas leis, suas regras. Tudo isso é muito interessante, porque é um exercício de criatividade muito grande. Só que esses filmes do Animais Fantásticos, o primeiro tinha já esse problema, mas esse segundo é muito mais, que é o roteiro. O roteiro da J.K. Rowling é escrito como se fosse um livro. O roteiro de cinema, ele é muito pouco verbalizado e muito mais mostrado. Cada frase, cada página virada, é algo a ser mostrado. E aqui, tudo é muito verbalizado. Os personagens contam o que vai acontecer, contam o passado, está acontecendo tal coisa, eles contam também, exibem tudo o que está acontecendo. E sem contar as curvas dramáticas. No primeiro ato, bem ali a fuga do Greenwood, que é mostrada no trailer, tem uma ascensão. Depois é uma linha reta, e isso é muito complicado no roteiro de cinema. É uma linha reta que passa pelo primeiro ato, o segundo ato, e chega lá no finalzinho do terceiro ato. E lá nos últimos 20 minutos, mas não por necessidade artística, e sim por necessidade mercadológica, é fácil, é visível perceber que o último momento lá, onde há uma ascensão no roteiro, é puramente para criar uma expectativa para o próximo filme. Eu tenho um problema muito grave com isso, e é o que acontece também, do meu ponto de vista, com os filmes da Marvel, que não é sustentar uma obra em si, é fazer uma obra pensando no universo total. E isso acho que tira a credibilidade e a potencialidade artística de um filme específico, e nos diz claramente assim, estou fazendo um produto de mercado, quero vender esse filme. Isso é muito fácil perceber. Personagens, por exemplo, como o Dumbledore, que fala brevemente sobre a paixão dele, com o passado dele com o Grindelwald, a questão dele com a irmã, e é só assim, citado de passagem, e claramente o espectador comum, ou o fã de Harry Potter, percebe que se trata de um gancho para o próximo filme ser desenvolvido. É muito simples isso. Tudo nesse filme serve como um pontapé inicial para o próximo filme. Nada se fecha, tudo é para lá, tudo é deixado. Então vira uma experiência uniforme. Você senta na sala do cinema, fica ali, naquela linha reta, é claro, é muito... É vislumbrante a sensação de estar de volta nesse universo, é tudo muito maravilhoso, ok, eu mesmo sou um fã do universo Harry Potter, mas é tudo essa linha reta. E lá no finalzinho nós temos um gancho, opa, daqui dois anos vamos assistir o próximo filme. Então eu acho que isso é um grande problema. E quanto à direção, eu acho que o David Yates não poderia fazer grandes coisas com esse roteiro. Desde lá do A Ordem da Fênix, vindo do Desastre, que é o quarto filme, ele aprendeu uma coisa muito simples, que ele deve fazer o básico, porque ele sabe que todas as outras áreas técnicas, seja figurino, direção de arte, fotografia, o próprio roteiro, tudo é muito bem encontrado, muito bem sintonizado. Então ele faz o básico desde o A Ordem da Fênix, e está tudo certo. Eu não vejo problema nisso, porque ele tem razão, é verdade, mas nesse filme em específico eu não vejo como que ele poderia melhorar o roteiro da J.K. Rowling, que eu acho que realmente tem um problema na sua estrutura. E aliás, me espanta o fato de nenhum produtor, ou mesmo diretor, ter dado um toque no ombro da J.K. Rowling e falar, opa, vamos repensar um pouquinho esse roteiro, vamos tentar escrever de uma forma, vamos colocar uma curva dramática, vamos criar aí uma distinção bem visível do segundo ato, do terceiro ato, vamos dar ao público o que eles estão esperando e não deixar para os próximos filmes. Enfim, porque, claro que é uma escolha mercadológica, talvez atinja uma potencialidade financeira que eles desejam, mas eu acho isso um perigo. Você cria nesse filme essa padronização, essa uniformidade, essa falta de ritmo, será que os fãs, os fãs vão, mas será que o público que vai e assiste o filme gosta do Harry Potter, simplesmente, vai assistir o próximo? Enfim, fica aí a dúvida. Enfim, Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, tenta justificar a primeira parte do seu título, Animais Fantásticos, colocando eles em meio à trama. Funciona de certa maneira, pelo menos está dentro do contexto, mas fica nítida a sensação de que tanto o protagonista como os animais está perdendo a força e que o Newt Scamander vai ser trocado depois por Alvo Dumbledore como protagonista ou como o personagem que mais chama a atenção. E essa sensação, acho que tira um pouco a potencialidade, não dos próximos, não do que vai acontecer, porque eu acho que sim, existe muito potencial, mas tudo que acontece nesse filme. Então, se estamos falando desse filme, eu queria entender esse filme. não ficar com a expectativa para o próximo. Então, por esse motivo, por, de um lado, continuar muito encantado com o universo, gostar muito dos easter eggs, de perceber como que são os detalhes dos ministérios da magia, na França, na Nova York, enfim, tudo isso é muito rico, gostei demais da experiência de ter assistido, como fã. Li os livros, gosto muito dos personagens, Alvo Dumbledore, o Jude Law, ele traz algo novo para o Dumbledore, no mesmo tempo que ele respeita muito, são pequenos detalhes de atuação, a maneira que ele fala, a maneira que ele se comporta, a mão no bolso, tudo isso é muito interessante. Johnny Depp, eu não gosto muito da atuação dele, eu acho ele um ator mediano, mas aqui ele deixa um pouco esse lado afetado dele, faz um personagem que impõe o medo, e principalmente ele constrói o personagem através do linguajar, do que ele pretende, então a vilania dele está mais no psicológico do que propriamente na presença física, ainda que a presença física seja muito forte. Por esses motivos, eu dou uma nota de 3 de 5 para esse filme. Enfim, é isso, me acompanhe lá nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, o site, Cronologia do Acaso, eu escrevo sobre cinema alternativo, sempre sobre viés humanístico, muita filosofia também, acompanhe lá, e é isso aí, um abraço gente, e até a próxima.